Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético nessa segunda-feira após vitória para cima do Flamengo. Antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Deixa eu passar para vocês então o panorama dessa segunda-feira do que foi após, né? A segunda pós-vitória para cima do Flamengo. Já teve trabalho visando o Internacional, esse jogo acontece quarta-feira lá no Beira Rio, estaremos acompanhando essa partida. Hoje pela manhã o elenco rubro-negro já treinou, já trabalhou, claro, quem jogou ontem no 2x1 fez mais um trabalho regenerativo e algumas situações a serem resolvidas pelo técnico Paulo Turra, entre elas a questão do Vitor Roque. Ele sofreu uma pancada um pouco acima do joelho, na coxa e preocupa para a partida contra o Inter. Ele está com muita dor na região, vai passar por uma avaliação para saber se, né? Terá condições de jogo, se vai pelo menos para o banco de reservas, enfim. Tudo isso vai ser decidido e definido até amanhã, antes do último treino, antes do embarque, né? Para a cidade também de Porto Alegre. Outra situação também que é bom a gente ficar de olho é com relação ao Pedrinho. 11 jogos consecutivos, então o Atlético também está esperando para ver se vai poder atuar o Pedrinho na quarta ou se, por exemplo, o Fernando começa a partida justamente para dar um respiro para o Pedrinho e levanta em consideração que tem a Atletiba no final de semana, né? Então são situações aí bem pontuais. Terá também é um jogador que tem um desgaste um pouco mais intenso, ele, né? Enfim, é do jogador e isso pode ser também que seja preservado e poupado. Alex Santana está voltando de suspensão. É fato que o Atlético deve ter algumas alterações para essa partida. Agora é aguardar para ver o que o Paulo Turra vai fazer amanhã no treinamento último antes do embarque em um voo fretado para a cidade de Porto Alegre, quarta-feira, partida contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Agora uma informação, né? Extracampo. Vocês acompanharam ao longo do dia, infelizmente, esse caso de racismo na Arena da Baixada. Um torcedor que foi acusado, né? Através de imagens por parte da torcida do Flamengo, de um ato racista na Arena da Baixada. Esse fato aconteceu no jogo entre Atlético e Flamengo e o Atlético já identificou o torcedor. Ele comprou ingresso avulso, não é só torcedor, o Atlético encaminhou todas as informações que tem dessa pessoa, desse cidadão, às autoridades locais para poder iniciar todo o procedimento, né? Instaurar aí uma investigação com relação aos fatos. Então o Atlético já contribuiu para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível e que não aconteça novamente, né? Porque infelizmente aconteceu mais um ato de racismo na Arena da Baixada. Claro, né? Que as investigações vão dar conta aí realmente de tudo o que aconteceu e a gente continua acompanhando esse caso por aqui. Beleza, gente? Amanhã a gente volta com mais informações do Furacão, direto de Porto Alegre. Bora curtir o vídeo, compartilhe, espalhe, sininho de alerta, rumo aos 20k aqui no canal, junto com a KTO, a KTO.com, com o POMONIC, quem foi de Furacão ontem, mandou bem demais na KTO. Plástico Listo, tubos e conexões sempre junto com a gente, assim como a Serra Verde Express, esfinge consultoria e contabilidade online, além também do frigorífico Bizinelli, aquele churrasco de final de semana maravilhoso para vocês, além também da nossa querida companheira Oficina do Impresso, Serra Verde Express, todo mundo junto com a gente aqui. Claro que sempre no finalzinho do vídeo a gente tem um recadinho do Marcão da Oficina do Impresso Olá, gente! Para quem me conhece, quem não me conhece, vai conhecer a partir de agora, sou o Marcão da Gráfica Oficina do Impresso. Atuamos no ramo gráfico no estado do Paraná há 28 anos, com médias e grandes tiragens. E agora eu quero apresentar para vocês as nossas linhas de produtos, que começam com sacolas, etiquetas, rótulos adesivos e embalagens em geral. Com o equipamento moderno, garantimos a qualidade do seu serviço. E o nosso diferencial é o Brasil Express, produzimos até 15 mil bolhas por hora.